E aí gente, tudo bom? O vídeo de hoje na verdade surgiu de uma demanda lá do Instagram Então se você não me segue nas minhas redes sociais Eu vou jogar uma praga na sua vida Mentira Estão todos aqui na tela pra você me seguir onde você quiser Estou me sentindo meio Emília hoje Estão me achando meio Emília? Então é uma relação de amor e ódio com esse vestido Ah, vamos seguir o baile Eu sempre converso com as minhas seguidoras lá do Instagram Por isso que eu estou te falando pra você ir pra lá Binha, porque é legal É legal Sobre coisas que acontecem na minha vida Principalmente sobre episódios de intuição Sempre contei meus causos de intuição E volta e meia Alguma de vocês que falam Iza, fala sobre intuição, faz um vídeo sobre intuição Como é que a sua intuição é assim? Como é que você faz isso? Eu também quero ter isso Eu vim trazer pra vocês um vídeo sobre intuição Na minha visão, tá gente? Pelo amor de Deus, na minha visão Gente, a intuição, ela é uma faculdade do ser humano Como qualquer outra Portanto, ela precisa ser exercitada Iza, o que você quer dizer com isso? Você não consegue, sei lá Você consegue andar? Massa, legal Mas se você de repente decide que você não quer mais andar E você deita numa cama Ou pega uma cadeira de rodas e senta E nunca mais você anda Os músculos da sua perna Começam a perder força E você perde a capacidade de andar Não é isso? Pronto Pra tudo que a gente... Todas as possibilidades que o corpo humano dá pra você Se você não exercita isso Você perde aquilo A intuição tá aí no meio É a mesma coisa Eu acredito pessoalmente Que todo mundo nasce com uma intuição muito forte A intuição pra mim tá ligada muito a processos primitivos É uma questão de... É uma ligaçãozinha que você tem com a sua guiança Com o seu protetor Com o seu guia espiritual Com o seu mentor Com Deus Com Jesus Com o Espírito Santo Como você quiser chamar É uma ligação que você tem com eles Que é muito fina Muito fina E muito eficaz A gente já nasce com ela E eu acho que quando a gente é muito pequenininho Tipo um bebê A intuição tá muito ligada à sobrevivência também Então às vezes Se você pega um bebê de um mês E joga ele na água Ele... Eu já vi isso num programa sobre bebês É muito difícil que ele se afogue Mas é muito difícil mesmo Porque ele tem instintivamente Uma intuição de prender a respiração Como ele fazia na barriga Só que com o tempo Né? Quando ele se distancia dessa vida intrauterina Ele perde essa intuição Ele perde essa coisa de... Esse feeling de... Ai... Vou prender essa respiração aqui É... Lógico que ele não prendia respiração na barriga, né? Ele respirava pelo umbigo Mas... Vocês entenderam mais ou menos Como é a jogada, né? Ele perde... Ele vai perdendo isso Então quando você pega uma criança De 5 anos e joga na água É muito mais provável que ela se afogue Que é uma criança mais independente Do que um bebezinho de meses Porque essa de 5 já perdeu, sabe? Já desconectou É um exemplo grosso, tá? É um exemplo bem bobo Bem churro Pra vocês entenderem mais ou menos O que a intuição é pra mim Eu não tive intuição a vida inteira, né? Como qualquer outra pessoa Eu fui perdendo Com o tempo a gente vai perdendo A gente vai materializando os nossos sentidos E a gente vai ficando muito denso, né? Essa conexão com a intuição Com a espiritualidade A gente vai perdendo um pouco Se a gente não estuda A gente não exercita A gente não foca nisso É difícil ter Realmente é mais difícil Eu lembro que eu ouvi falar de intuição Tem pouco tempo Tem tipo uns 2, 3 anos, eu acho Por aí Que eu decidi na minha vida Realmente levar a sério O processo de intuição Eu decidi Que eu queria exercitar a minha intuição Que eu queria que ela fosse Uma amiga pra mim Eu queria usar ela Já que eu tinha Como faculdade do meu corpo Eu queria que ela fosse eficaz E eu comecei a buscar, né? Quando eu entrei no espiritismo No grupo de educação mediúnica Nossa coordenadora Ela fala muito sobre intuição Por quê? Todos os processos que envolvem Desenvolvimento mediúnico Educação mediúnica Precisam contar muito com a intuição Você precisa desenvolver ela De um jeito muito intenso E você precisa acreditar muito nela Senão não dá pra frente Então, pessoas Médios que tem, por exemplo Eu acho que toda a mediunidade em si Trabalha muito de mão dada com a intuição Então, se você é um médium De psicofonia, por exemplo Se você dá comunicação Intuitivamente Você sente o que aquele irmão quer Se ele machucou E você precisa acreditar naquilo E trazer isso pra fora, entendeu? Então, esse foi o processo Que eu comecei a... Ela falava assim, ó Quero que todo mundo feche o olho Sei lá, um exercício básico de intuição E vai aparecer uma luz na sala As pessoas que levavam o exercício Um pouco mais a fundo Que se dedicavam mais Era muito comum que a gente Que três, quatro, cinco pessoas Vissem a mesma luz Sabe? A luz que ela idealizou A gente captou aquilo E disse qual era a cor da luz Por exemplo Então, enfim É um exercício mais ou menos assim Depois disso Eu comecei a sentir necessidade De trazer isso pro meu dia a dia E eu fui pesquisar Como que eu podia fazer isso Eu falei com a minha terapeuta Que eu queria, tal, tal Fui pesquisar livros E aí eu descobri que existem várias literaturas Sobre intuição Que o próprio Jung já falava sobre intuição Acho que com outro nome Não sei se ele chamava de sincronicidade Uma coisa assim Mas é um assunto que tem muito tempo aí já na roda, entendeu? A intuição Como eu vi essa frase no Instagram um dia desse Que uma mulher falou assim Que a intuição é um pulinho no futuro Precisa dar um pulinho no futuro e volta Um pulinho e volta Isso que é a intuição E aí eu comecei Eu lembro exatamente do primeiro dia Que eu decidi que eu ia começar a exercitar minha intuição E eu peguei um exercício específico Você pode pesquisar pra ver qual exercício melhor pra você O meu foi esse Que era o seguinte Imagine a sua intuição como uma pessoa Uma pessoa que te guia Humanize ela, certo? Humanize Dê forma, dê voz Tudo que você for fazer na sua vida a partir de agora Você vai perguntar pra sua intuição Tem gente Eu já vi um exercício de pessoas que imaginam um animal Tipo assim, que gosta muito do mar E gosta muito dos golfinhos, por exemplo Então ela fecha o olho Se imagina entrando na água do mar E ainda tem um golfinho Que é um golfinho É importante pra ela E ela pergunta ao golfinho, por exemplo O que que ele disse Alguém espirrou O que que ele disse pra ela E ela volta desse mar Sabe? Também tem um exercício de que você tem que se imaginar Carregando um carrinho Com muitas pedras Que são as pedras que fecham a sua intuição Que dificultam E você se imagina Derrubando todas elas de um penhasco Voltando com esse carrinho cheio de flores Pra que essas flores Semeiem você a intuição E elas brotem Como as plantas Enfim Todos os exercícios são possíveis E estão aí pra vocês fazerem Pra vocês forem melhor Como eu sou muito prática Eu não consegui fazer nada de bichinho Nada disso não Eu imaginei realmente uma pessoa Né? Uma mulher Sempre uma mulher Não sei o que Era assim Eu falei Eu lembro do dia que eu falei assim Eu vou começar hoje E aí no dia tinha terapia E aí Eu O exercício era Tudo que você for fazer na sua vida Pergunte pra essa Essa intuição Pra essa pessoa Na imaginária E preste atenção Porque a intuição A gente não pode confundir Ela Com o nosso Super ego O que que acontece Tudo que a gente sente A primeira coisa Vomitada Na nossa mente É a intuição Quem enxerga primeiro A intuição Ela é muito mais rápida Do que qualquer outro processo Psíquico Que você tem na sua cabeça Então Sabe aquela coisa de Alguém fala assim Poxa Você nunca pintou em um de vermelho Por que que não pinta de vermelho hoje E aí você sente uma coisinha assim Ó Vou pintar de vermelho hoje E depois vem assim Ó Essa é a intuição Depois vem assim Pinta de vermelho Não maluca Nada a ver Aí já é Seu 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 cérebro atuando Sabe Sua mente Seu psique Uma coisa mais física Então a intuição Ela sempre vem em primeiro lugar É sempre Quase sempre Eu sempre Vou arriscar dizer sempre O seu primeiro pensamento E é sempre o mais doido Você fica O que aconteceu? Enfim E aí eu fiz assim Eu falei Vou começar hoje Vou pedir pra minha intuição É escolher minha roupa E eu falei Uma maluca mesmo Eu pensei Parei na frente do meu guarda Pra falar Intuição Me ajuda a escolher uma roupa Peguei Numa mão Peguei uma camisa E na outra Eu fui escolher a parte de baixo E aí eu vi Uma saia preta Que eu tenho Comprida E eu peguei a saia preta Quando eu peguei Ó gente Eu me arrepio Crê-me não Tô falando sério Eu sempre me arrepio Quando eu falo disso Eu peguei a saia preta E na hora Na hora Eu ouvi Na minha cabeça A saia preta não Assim E eu vou dizer pra vocês Que mesmo hoje Que eu intuo muito Que eu exercito muito Nem sempre eu acredito Gente Nem sempre E eu falei assim Ó O que que tem Com a saia preta? Talvez esse plano Essa porra E eu não acreditei No primeiro dia Eu já não acreditei Falei Ah que bobagem Peguei a saia preta E fui E aí Olha só o que aconteceu Veio a intuição E falou A saia preta não Depois veio a minha mente E falou Que besteira A saia preta Com problemas Só uma saia Entendeu? Aí eu me lasquei Fui pra terapia Quando eu cheguei lá A gente Enfim Tratou de coisas pessoais E aí O que aconteceu? Eu lá Tentadinha Ela falou assim Ai Minha terapeuta Fiquei com vontade De fazer em você Hoje um Eu acho que era Uma cristalterapia Ou era um reiki Ou alguma coisa assim De energia Ela falou Deita aí na cama Que eu vou fazer em você Uma manipulação de energia E quando eu deitei Ela me olhou E fez Que pena que você veio Com saia preta Vai dificultar Por causa da cor A passagem de energia Mas tudo bem Vamos tentar assim mesmo Entendeu? Na hora eu lembrei Puta Minha intuição Falou isso pra mim E eu não acreditei nela Quando isso aconteceu Eu comecei a falar Não Agora eu vou acreditar Agora eu vou acreditar E eu comecei Mesmo que se sentindo Muito doida Eu segui o que ela fazia E gente As coisas que ela gera Na nossa vida É muito doido É muito doida É emocionante Quando você Acredita na sua intuição E ela lhe mostra A verdade Porque assim Muita gente Tem intuição Em sentido de perigo Por exemplo Eu tô indo por aqui Eu sempre vou pela direita Mas hoje eu senti um negócio Estão eu vou pela esquerda E aí naquela direita Aquele dia Tinha um ladrão lá Por exemplo Só que como você Ouviu sua intuição Você não foi pra lá Então você não sabe Que esse ladrão existiu aqui Você não sabe Então você não tem como comprovar Que a sua intuição Tava correta Entendeu É a maior Acho que a maior Estância de intuição Normalmente é assim Então você não tem como saber Então você não sente aquela coisa De ah tá vendo Minha intuição tava certa Porque é uma coisa Que ela te livrou A gente se sente um pouco mais Abraçado pela intuição Quando é uma coisa Que a gente vê Por isso que o exercício É difícil Porque tem coisas Que a intuição vai fazer Pra você Que você não vai ter como comprovar Você tem que acreditar E acabou Entendeu É mais ou menos isso Mas você vai viver momentos também Que você vai conseguir comprovar Como esse da saia preta Por exemplo E eu vou aqui Não vou dizer o nome dela Minha amiga Porque eu não sei se pode falar Mas na época Que eu comecei a fazer Eu comecei com ela E ela falou assim Ah esse eu também quero E eu expliquei pra ela os exercícios E aí de noite Ela falou assim comigo Velho você não tem noção Do que aconteceu Eu falei Eu pensei Acho que ela tava voltando pra casa Aí ela falou assim Eu pensei no ônibus Eu tava no ônibus sentada Tava bem tarde já Não tinha quase ninguém no ônibus E eu tava pensando assim Intuição Eu quero que você me mostre Qual é a próxima pessoa Que vai subir no ônibus Mas gente Isso tem que ser uma coisa muito séria Assim séria Você tem que concentrar muito Não pode ser Intuição Eu quero que você Entendeu Não é um processo assim Não é brincadeira Mas ela levou tão a sério Que ela disse que a primeira imagem Que surgiu na cabeça dela Foi de um homem Com uma roupa assim Assim E ela disse que Gravou aquela imagem na cabeça E continuou a viagem dela No próximo ponto Parou o ônibus Subiu um cara Com as mesmas roupas Que a intuição mostrou pra ela E ele sentou no ônibus vazio Do lado dela E fez Boa noite E ela disse que ela ficou assim Entendeu Então eu vivo muito isso Isso é uma vivência pra mim Eu poderia ficar aqui Contando pra vocês 20, 30 minutos de vídeo Sobre todas as intuições Que eu já tive E que aconteceram E que são muito loucas Assim Lógico que todo mundo tem intuição Eu não sou especial Você tem intuição Todo mundo tem intuição Mas quando você começa A levar ela como uma faculdade Sabe Eu quero aprender matemática Você faz exercício Pra aprender matemática Quando você quer falar Eu quero aprender intuição Eu quero melhorar a minha intuição Que você leva aquilo como um exercício Ela fica mais sinistra na sua vida Entendeu E ela A minha é muito sinistra Então É uma coisa que eu racionalizo já Sabe Todo mundo intui Mas a maioria das pessoas Intui de um jeito irracional Intui de um jeito muito automático Eu não lido mais assim Com a minha intuição Eu sigo ela de um jeito Muito pragmático Normalmente quando eu decido Na minha teimosia Não seguir Eu sempre me acabo Então Gente É basicamente isso Intuição O que eu quero que vocês Coloquem na vida de vocês Que a intuição é uma faculdade Que seu corpo merece Ela está Diretamente ligada A glândula pineal Que é uma glândulazinha Aqui no meio da cabeça Quase não dá pra ver Que é uma glândula Inclusive que interfere muito No chakra coronário Que é o chakra da espiritualidade Tem um exercício poderosíssimo Que muitas pessoas indicam pra você Toda vez que eu vou dormir Antes de dormir Você mentaliza a sua glândula pineal Mentaliza que ela está se expandindo Que você quando acordar vai estar Eles associam muito ela Ao terceiro olho também Então antes de dormir Quando acordar Mentalizar a glândula pineal Antes de qualquer coisa Antes de levantar da cama Mentalizar que ela está se abrindo Mentalizar que ela está acesa Que tem uma luz em volta dela Sabe Você exercitar ela mesmo Trazer ela pra sua verdade Pra sua vida Usar isso a seu favor Sabe É só mais um jeitinho Que a espiritualidade achou De estar mais perto da gente E é tão gostoso Que a gente acredita neles Sabe Esse tipo de exercício Não é pra te fazer nada de mal Sabe Não é Não é espírito ruim Que vai te intuir Não é isso E a gente sabe Quando vem uma sensação estranha Um pedido maldoso Que a gente sabe Que não é uma intuição legal A gente não segue E acabou Mas a grande maioria São sempre intuições Muito positivas Que nos ajudam muito Eu sou prova viva De que a intuição É uma coisa muito real E que Se todo mundo usasse Ia ser ó Maravigold Então foi isso Espero muito ser notado Desse vídeo Já tá enorme Mas é um assunto Que eu sou Tagarela mesmo Tá É isso Espero que vocês tenham gostado O verão tá rolando Se inscreve aqui no canal Se você for novo Pra compartilhar todos os vídeos Querida Tá bom Me conta aqui embaixo Se você já teve Algum episódio de intuição Que foi muito Muito forte Muito danado Que te tirou do eixo Que eu adoro Meus meus stories Tá bom Então é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau